O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é saber que um dia, no corão celeste eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 ale Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 Quando o meu mestre eu abraçar